E o pedido de restituição do DPVAT 2020 para quem pagou o valor mais caro já pode ser feito pela internet. E o dinheiro será depositado na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo. Não é isso, Tiago Pimenta? Bom dia pra você no Rio de Janeiro. Oi, Renata, bom dia. Isso aí é uma boa notícia pra quem já começou o ano pagando conta. Quem pagou a mais no seguro DPVAT, o seguro obrigatório pode solicitar a restituição do valor excedente pela internet já a partir de hoje. A seguradora líder, que administra o DPVAT, aponta que cerca de 2 milhões de pessoas têm direito ao estorno, a maioria nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A solicitação deve ser feita no site da seguradora líder. É preciso informar CPF ou CNPJ, renovando o veículo, e-mail, telefone, data em que foi realizado o pagamento maior, valor pago e dados bancários para restituição. O valor excedente deve ser estornado na conta corrente ou na conta poupança do proprietário do veículo, no prazo de até dois dias úteis. Esse ressarcimento acontece depois do Supremo Tribunal Federal ter voltado atrás na decisão que impedia a redução do seguro obrigatório. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.